Parabéns para o D.C. que hoje aniversaria Trinta e seis anos de idade faz com bastante alegria Peço a Deus que lhe dê paz, saúde e sabedoria Pra mim é uma alegria estar aqui novamente Mesmo sendo virtual ou sem ver o povo presente Vou comemorar a data com viola e com repete O momento é excelente pra gente cantar canção Tem viola, tem repente, tem cestilha e tem bailão Comemoro com o amigo, meu parceiro e meu irmão Peço a Deus de coração na existência da vida Muita paz, fé e amor via andar de cabeça erguida E ter um futuro melhor para seguir minha vida A existência é comprida em um mundo da cantoria Ela é quem lhe abençoa e dá o pão de cada dia Hoje a gente comemora tudo só com poesia Foi marcado o grande dia e nosso projeto foi feito Pra cantoria de hoje nosso trio foi aceito José Cardoso não veio e eu canto do mesmo jeito Contigo estou satisfeito, você é um bom rapaz Trinta e seis anos de idade e ainda é novinha, tem gás Já se casou duas vezes, não pretende casar mais A vida é um leve traz e sempre a gente apresenta Comemorar mais um ano pra mim a carga que aguenta Falta quatro anos pra quarenta e quatorze para as iguenta Catorze para as cinquenta você falou muito bem Ainda é um homem novo que não ofende a ninguém E falta sessenta e quatro pra poder interação A vida é um vale e vem e eu não perco a esperança Já não sou adolescente e também não sou mais criança Mas tenho Jesus no peito que me dá mais confiança Você tem uma criança, é linda, é sua rainha Uma esposa querida que também anda na linha No primeiro casamento só tem uma garotinha Mas como eu falei que vinha toda a sua residência Pra comemorar a data com amor e com essência Sem mostrar cantoria boa com a minha experiência Você possui competência, é um homem de garantia Para o seu aniversário não vem banda da Bahia Nós vamos comemorar com repente cantoria Mas se é pra fazer agora ninguém deixa pra depois E como José não veio eu vou cantar por nós dois Sei que você se dispõe sentar aqui e cantar Na cadeira de José tem que lhe auxiliar Porque José hoje não veio e você assume o lugar É bom a gente cantar e mostra repente seguro Mais uma data se passa e eu não fico no apuro Quero viver o presente pra esperar o futuro Então vai ficar maduro ou é cidadão de respeito Um cantador de talento nunca foi um mau sujeito Peço a Deus que me conserve você sempre desse jeito Tenho um coração no peito que nunca me causa estresse A vida é dessa maneira, hora sobe e hora desce Mas é através do povo que a nossa festa acontece Irei tirar meu estresse cantando para o povão Nesse seu aniversário não vou dar decepção Que além de ser meu parceiro também é o meu irmão Foi feita a divulgação, nossa dupla é eficaz Foi colocado o anúncio e foi pregado o cartaz E eu agradeço a plateia pelas redes sociais Esse povão é demais, já está acompanhando Eu canto com a plateia gargalhando E também batendo palmas nos versos Vou fabricando Eu também vou caminhando e não tenho um retroceder Eu quero seguir na vida pra batalhar e vencer Sem nada pra reclamar, apenas agradecer Você sempre irá crescer, cidadão que tem guarida Peço a Deus que nunca falte água pra sua bebida Uma família feliz e um bom prato de família Eu peço a Deus nessa vida para guiar meu caminho Deixar eu cantar de perto da forma de um passarinho Deixar a minha saúde pra ti não cantar sozinho Você é passo do ninho dos poetas cantadores Reconheço o seu talento, muito mais os seus valores Nesse seu aniversário vou lhe dar buques de flores Viajo a vários setores, vou de cidade a sertão Com a viola no peito, com Deus no meu coração E com toda a dignidade defendendo a provisão Mais um ano de graças que ganhaste Deus sentiu toda a fé que tu tiveste Escutou os pedidos que fizeste Os seus anjos e braiam que cantaste Que um desejo presente em contraste Com um futuro de paz e alegria Já que os sonhos são sempre fantasia Mas que sejam as suas realidades Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Deus doou mais um ano a tua vida Pra que tenhas vontades de viver Não te faltes coragem pra vencer De pés firme, cabeça sempre erguida Que a fé no teu Deus seja mantida Viva sempre sentindo essa energia O poder de Jesus te auxilia Prega a tua justiça e a verdade Prega a tua justiça e a verdade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Estás hoje fazendo aniversário Pra que tua existência seja longa Vou pedindo a Deus que ele prolonga Enviando o milagre necessário Que o sangue e a lágrima do calvário Derramado por Cristo e por Maria Que a lágrima te lave a nostalgia E o sangue e o sangue te traga as piedade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Tua mãe ao teu lado e teu pai perto As visitas de amigos e parentes Tua cama repleta de presente Uma lágrima no riso aberto Se eu não for para a festa Mas te oferto Um baião recheado de poesia Mas quem sabe que numa cantoria Nós matamos depois esta saudade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Mais um filme na máquina repetido Para os pais e padrinhos de batismo Nas maus trêmulas que mostram nervosismo O confeito do povo é derretido O primeiro pedaço é dirigido A pessoa que mais me prestigia Pai ou mãe, mano ou mano, tio ou tia Ou até um amigo de verdade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Beleza, meia Beleza, meia Viver na luta da roça Merenda, coalhada e queijo Na esposa dá um beijo Tem a palma da mão grossa Colocar burro em carroça E não achar a vida ruim Aprender a limpar capim Antes do amanhecer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Tem que gostar do sertão E viver na vida da roça Anda sempre em tita roça E coloca no pé do chão Apanhar o algodão Apanhar o algodão Toca fogo no cupim Tem que gostar de titim E coar água pra beber Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Gostar de ouvir cantoria Pra poder passar na prova O Ivanildo, Vila Nova E o poeta Zé Maria Nunca senti agonia E dizer que a vida está ruim Tem que batalhar assim Quer para poder vencer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Ouvir ao cima, monteiro Quando cantar um forró Na legrinha, pocotó Que isso é um desespero O vijaxo do pandeiro Distante de conjubim Ele tem que ser assim E quer pra nunca mais sofrer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Bebei água de quartinha Pegai jumento no lote Carregai água pro pote Aprender deitar galinha Quando é de tardezinha Ainda tomar um burrinho Pra o filho da alfininha Pra ele não se aborrecer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Tem que gostar de cocada De cuscuz com rapadura Tem que comer fama pura E a toda vaquejada Onde tiver pai ou nada Não dizer que é ruim Mistura cunhaquim E putar limão pra beber Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Sempre escuta com zagão Dança forró enlatada Limpa-mato de enxada Se monta em alazão Trabalha lá no sertão A limpa-mato e capim Leva a sua vida sim Tentando sempre crescer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Tem que andar no roçado Tem que cuidar da fazenda Tem que olhar a moeda E cuidar do burral do gado Se ele sempre anda montado Em um cavalo, enfim Que a sua vida é assim Sem senado ele apurrecer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim Acorda ouvindo o galo Que é seu despertador O burro em cultivador Tá selando o cavalo Sempre passa milho em ralo Dizer pra esposa sim Não maltrate o meu mirim Pra Deus não se aborrecer Nordestino tem que ser Sertaneiro igual a mim A mãe beija, abraça e ama Pra filha é tudo na vida É quem prepara a cama E é quem ajeita a comida Eu só tô triste Eu só tô triste Que a minha está falecida A mãe é prenda querida A mãe é prenda querida Quem mais eu já vi amar Bota seu filho na rede Começa-lhe acalentar E dá seu peito Pra ele se alimentar A mãe é prenda querida A mãe só quer lhe ajudar Com sua dignidade Estende a mão para o filho Se está com dificuldade Quem perde mãe Só sente a dor da saudade A mãe é prenda querida A mãe é pura humildade Quem mais oferta é carinho Para o seu filho querido Dá leite, dá danoninho Quando é a noite Ainda oferta é carinho Mãe é amor e carinho É tudo que ela revela Se o filho tiver tristonho Ela chega E muitos é ela E não tem ninguém Que assuma o lugar dela Ela beija A braça e zela Dá água pra matar a sede Não deixa ele chorando Deitado ao pé da parede Lhe dá o leite E depois lhe bota na rei Dá água pra matar a sede Por selos e alegria É quem mais é lã do filho Lá dentro da moradia E ninguém faz do tanto O que mãe fazia Do filho ela é alegria Que vive de lhe amamentar Bota ele na escola Pra eu poder estudar Dá a chinelada Tentando lhe educar Se o filho se treinar Ela não é tricoplores Dá um conselho Dá um conselho carão Lhe alimenta com arroz Lhe açoitando Se arrepende depois A mãe nunca tem complês Não chama o filho de ruim Se acaso se separar Casamento leva fim Ela traz ele e diz Vem pra perto de mim Se toda mãe é assim Todo filho lhe convém Quando ele sai de casa E entrega a Deus de Belém E só quer que o filho Viva em paz E convém A mãe o filho quer bem E não deixa de lhe zerar Quando ele fica adulto Ela pega a reclamar Pra que casou Só para me abandonar Toda mãe é exemplar Tendo um filho satisfeito Dá comida no seu prato Dá roupa dentro do leito Sendo criança boa Pra mamar no peito Valeu! Valeu! Caio tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada E na sala Prateada Clareando A beira mar Caio tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada E na sala Prateada Clareando É nessa hora que o bebê do de cachaça Toma uma e cai na praça Sem poder se levantar Não pode andar pra casa da namorada E na salua prateada É clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Mas o sol vem a jangada E na salua prateada É clareando a beijama O sertanejo depois que vê o chuveiro Ele sai para o terreiro E já pensa de campear E cala a terra depois que ela tá molhada E na salua prateada Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Irá cantar no gelo da madrugada E na salua prateada E na salua prateada Clareando a beijama A mãe que ama o filho A mãe que ama o filho Ela não caçou Se ele erra, perdoa E manda já se levantar Que toda mãe merece ser perdoada E na salua prateada E na salua prateada Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E na salua prateada Clareando a beijama O namorado O namorado Ajeita a sua querida Dá um beijo na partida Que precisa viajar Mas vai beijar Primeiro a namorada E na salua prateada Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E na salua prateada Clareando a beijama Caminhoneiro No corpo tem cicatriz Rodando o nosso país Sem intenção de parar Quando ele roda Leva uma carga pesada E na salua prateada Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E na salua prateada Clareando a beijama Pamela e triste Deita aí em qualquer cama Sem saber quem é que ama Precisa seu pão ganhar Se não ganhar Se não ganhar Se não ganhar pra casa Não leva nada E na salua prateada Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E na salua prateada Clareando a beijama Clareando a beijama Clareando a beijama Clareando a beijama Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada E nasce a lua prateada Clareando a beijama Eu fui criado Trabalhando no sertão Dando milho, cabarrão Galinha, padre, guiné Tomando água de cabaça E de quartinha Melendando só farinha Com a xícara de café Meu papai é sertanejo Da mão grossa Mamãe também é da roça Eu me criei no roçado Já plantei milho Girimum e melancia Aí voltei Vaca da cria Capeibode Ferregado O meu transporte Luchoso é um jumento Meu maior divertimento Cantoria Cantoria Embaqueirada Passo fogueira Quando é época de São João Tomo ponche de limão Do almoço Com roxada Faço o cabrecho Faço o cabrecho Boto o céu em animal Levo o gado Pra o curral Tomo banho de açude Aqui eu vivo No plantio de feijão Onde dá poluição Estou gozando Saúde Jamais pretendo ir morar na capital Gosto da zona rural Gosto da zona rural Nunca me faltou emprego Vivo à vontade Bebo uma cachaçinha Quando é de tardezinha Na hora do mês de cedo Com a família É aqui que eu vou ficar Jamais posso abandonar E o meu pedaço de chão É no sertão É no sertão Lugar onde se viver Aqui pretendo morrer Só sou feliz No sertão É no sertão Lugar que me viu nascer Quando eu pretendo morrer Só sou feliz Só sou feliz no sertão É no sertão É no sertão Lugar que me viu nascer Quando eu pretendo morrer Só sou feliz no sertão Com a data é muito bela Eu estou agradecido O povo tem acolhido E só a sorte me revela Não necessite de vela Que eu não achei necessário Nem preciso calendário Só uma parte do show A viola enfeitou Meu povo de amigasai Com repente e cantoria Com cantoria e repente Hoje está tudo excelente Parabéns por este dia Jesus e a Virgem Maria Achei extraordinário Chamei pastor e vigário Pra comemorar o show A viola confeitou Seu bolo de aniversário Nossa data foi marcada E a cantoria é consolo Na mesa eu não vi o bolo Nem palmas foram tocadas Mas a viola afinada No peito é bem necessário E eu marquei no calendário Um momento que não filou A viola confeitou Meu bolo de aniversário Trinta e seis anos de idade Eita que dá excelente A família está contente Você está com vontade De dizer pela cidade Marquei no meu calendário Chamei pastor e vigário Que minha data chegou A viola confeitou Seu bolo de aniversário Chamei pastor e vigário Chamei professor e vigário Chamei amigo e parente Pelas redes sociais Nossa festa está demais O clima está excelente A viola é caliente Eu acho extraordinário Que o momento é necessário Quando a dupla decolou A viola confeitou meu povo de aniversário Se o glacê tava faltando, agora não falta mais Cantoria com cartaz, aqui eu estou mostrando A plateia está faltando Mas eu acho necessário, porque nunca fui otário Agora comemorou, a viola confeitou seu bolo de aniversário São 36 de idade, que agora o 10 se faz e eu estou bem demais Vivo com dignidade, pra sua propriedade Aqui não vem milionário, e tô longe do centenário Mas 36 completou, a viola confeitou meu bolo de aniversário Oh querido, eu vou estar arrependido, pra ser dono do seu coração Sem saber se a sua pessoa ainda perdoa minha ingratidão Eu não soube lhe compreender Sem motivo tentei lhe deixar Sente falta da nossa amizade A dor da saudade me obrigou a voltar Quanto tempo vivemos unidos Hoje estamos separados, eu nos paro e chorando e perdendo E você sofrendo por causa de mim Com bondade não queiras engança Eu prometo de lhe querer bem Nos meus lábios entra-me, não beija Nem deixe que eu seja escravo de alguém Se minha alma esqueça o desprezo Que outra hora de me recebeu Que o futuro não pretende ver Nem eu sem você, nem você sem eu Eu lembro do seu riso e seus olhos Nos seus lábios tem cheio de flor A saudade pediu que eu voltasse Pra beijar na face do meu ex-amor As perguntas de amor que lhe faço Se a resposta de um sim não vier Eu prefiro me acabar sozinho E não quero o carinho de outra mulher Sei que fui de tudo culpado Se eu mereço, seu pé não me dê A saudade me fez secativo E por esse motivo voltei pra você A saudade me fez secativo E por esse motivo voltei pra você Vim dizer que alguém de peça É o cantador valente Que é muito experiente No verso não falta peça Mas isso não me interessa Se ajoelhe meus pais É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Com um mais dois E mais três É através da viola Que hoje eu mato Na sola O cantador de vocês Você hoje se descontrola Tenha calma É companheiro Que eu também sou violeiro E pretendo me pelha sola Eu sou mestre na viola E também sou dos bachareis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Vem no seu aniversário Eu vou bater no rotaio No cantador de vocês Eu não acho necessário Hoje bater no irmão O mais caiu da minha mão Não trato como um vigário Nesse meu aniversário Bebe dos meus coquetéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Com um Mais dois E mais três Cardoso Fugiu do trato E você é quem paga o pato O cantador de vocês Posso não ser um monato Mas também sou repentista Bote o seu carro na pista Saiba que eu não quero trato Não faça o verso barato Se então quer pros seus anéis É no três É no doze É no onze É no dez É no nove É no oito É no set É no seis É no cinco É no quatro Mais um Mais dois E mais três Canta pouco E toca ruim Vive apanhando de mim O cantador de vocês É bom que não pense assim Você hoje entra na feia Só tem cantoria feia E não tem o que ter em mim Já tá chegando no fim E não vale O dos pastéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Com um Mais dois E mais três Já está de mente louca Com tanta cantiga pouca O cantador de vocês O que sai da sua boca E eu sei que é patifaria Não diga pornografia Fica de garganta rouca A sua cantiga é pouca Fica de baixo dos pés É no três É no doze É no onze É no dez É no nove É no oito É no set É no seis É no cinco É no quatro Com mais um Mais um Mais dois E mais três Vou bater nesse amarelo O cantador pé de chinelo E o cantador de vocês Com você não amarelo Porque tem o conteúdo Sou muito bom Me estudo Sou muito mais No duelo Eu sei falar De castelo De reis Que possui os anéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Com um Mais dois E mais três É cantador de piada Nem toque Nem canta Nada O cantador de vocês Você tem muita azulada Mas sua cantiga é pouca Vive com palavra louca Bebendo pela calçada Não me traga É palhaçada Que eu rasgo os seus cordéis É no três É no doze É no onze É no dez É no nove É no oito É no set É no seis É no cinco É no quatro Mais um Mais um Mais um Mais dois E mais três Zé Cardoso Caiu fora E ao descer Eu mato agora O cantador De vocês A minha mente A minha mente Ela adora Todo verso É bem feito Você tá insatisfeito Que eu lhe cortei De espora É melhor que caia fora Pra não manchar nos papéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Com um Mais dois E mais três Eu não queria mais Vou matar Quem me surtou O cantador De vocês Ao dele Quem dá um show Aonde ele está cantando Você tá se acovardando Que há muito tempo Apanhou Comigo não decolou Irei rasgar seus patéis É no três É no doze É no onze É no dez É no nove É no oito É no set É no seis É no cinco É no quatro Mais um Mais dois E mais três Não soei nem a camisa Para matar Que uma pisa O cantador De vocês Você não me inferniza Nesta sua cantoria Não bota categoria No chão A onda ele pisa Eu não soei a camisa Mas canto Para os bachareis É treze Com doze É onze Com dez Dezenove Com oito É sete Com seis É cinco Com quatro Com um Mais dois E mais três Eu vou parar Eu vou parar Porque não Vindo matando O irmão Do cantador De vocês O que você não aguenta Uma mulher Fuxiqueira O que você vê na feira Fruta que nos alimenta Uma mulher Ciumenta Vindo é um casal Mal casado E depois de ser parado Fica ele aborrecido Assim está respondido Conforme foi perguntado Lampia onde viveu No nordeste brasileiro E Antônio Conselheiro No mesmo desenvolveu Aonde ele morreu Sergipe foi o estado O nome de um deputado Antônio Grande Já conhecido Assim está respondido Conforme foi perguntado O que você não faria Despreza a minha família Como consegue a mobília Com trabalho e correria Fale da noite e do dia Dia eu trabalho Um bocado E a noite o que tem formado Bandido sem ter subido Bandido sem ter subido Assim está respondido Conforme foi perguntado O que você não faria Rogério Sênior que faz O Flamengo é treinador Do Flamengo é treinador O nome de um jogador Neymar é um bom rapaz Me diga quem prega Me diga quem prega a paz Papo Francisco é formado Quem só vive andando errado Pela vida ele é punido Assim está respondido Conforme foi perguntado Um himno que já morreu Um himno que já morreu Frei Damião de Bozano O que quer pra esse ano Que chova no torneio Quem é José de Abreu É um ator reformado E o que tem do nosso estado A Deus sou agradecido Assim está respondido Conforme foi perguntado Cantador do seu agrado Que pode José Cardoso Digam mais outro famoso Ivanildo é respeitado Digam o que fez Jorge amado O novo valeiro afirmado Quem só vive embriagado Foi, não foi, perde um sentido Assim está respondido Conforme foi perguntado Quem fala Davi O que tem da vida alheia Vim esquecendo da sua E noite que não tem lua A gente se aperreia Vale de uma ação feia Quem roubou Quem roubou o nosso estado E quem não pede obrigado Nunca foi agradecido Assim está respondido Conforme foi perguntado Sua principal novela Sua principal novela Zé Maia Quem me revela De Maria Gabriela Romance de Jorge amado Do que mais está lembrado Do que não tô esquecido Assim está respondido Conforme foi perguntado Conforme foi perguntado Estão acompanhando A nossa live de hoje Nesse momento Estou desiludido De querer tanto Quem não me intervém O meu amor do céu Já foi estravo Mas sei que agora A recompensa vem Quem brincou tanto Com meus sentimentos Com seu amor Eu vou brincar também Quem brincou tanto Com meus sentimentos Com seu amor Eu vou brincar também Eu fiz de tudo Pra lhe agradar Mas em que todo esforço Foi em vão Não adianta mais perder Meu tempo Com a mulher Que não tem coração Eu fui fiel Neste companheiro E você só me fez Em gratidão Eu fui fiel Neste companheiro E você só me fez Em gratidão Arrume as malas Pode ir embora Que de você Que de você não estou precisando Na minha casa Você virou ir E o que não presta Fora estou jogando Não conto as vezes Não conto as vezes Que eu chorei por ti Saia chorando Eu fico gargalhando Não conto as vezes Que eu chorei por ti Saia chorando Eu fico gargalhando O seu amor Finge de traiçoeiro É muito pônico Mas não perco a paz Pensou que eu ia ceder novamente E ser o povo de anos atrás O que me resta é te dizer Querida Já fiz de tudo Agora não dá mais O que me resta é te dizer Querida Já fiz de tudo Agora não dá mais Pode ir embora Agora não dá mais Arrumei outra E não te quero mais Pode ir embora Agora não dá mais Já tenho outra E não te quero mais Porém aí eu vou deixar pra lá Porém aí eu vou deixar pra lá Da minha vida eu deixo Cuido eu Porém aí eu vou deixar pra lá Da minha vida eu deixo Cuido eu Porém aí eu vou deixar pra lá Você agora passa o dia inteiro No Facebook só me investigando Fica com raiva quando se depara Com a notícia que eu estou bombando Acho melhor cuidar da sua vida Porque da minha eu já tô cuidando Porém aí eu vou deixar pra lá Porém aí eu vou deixar pra lá Da minha vida eu deixo Cuido eu Porém aí eu vou deixar pra lá Ei, eu vou deixar pra lá Chico, errei Coisa maior Não posso mais postar nada Meu E você entra pra investigar Você não sabe dar um alugio Mas uma crítica você sabe dar Você não cuida nem da sua vida Porque da minha você quer cuidar Porém aí eu vou deixar pra lá Porém aí eu vou deixar pra lá Você devia parar com isso Nós não devemos perseguir ninguém Investigar o que o outro faz Ou invejar o que o outro tem Mas tudo bem eu vou deixar pra lá Me deixe em paz Me deixe em paz que tá tudo bem Mas tudo bem eu vou deixar pra lá Me deixe em paz que tá tudo bem Porém aí eu vou deixar pra lá 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 Da minha vida eu deixo muito erro Porém aí eu vou deixar pra lá Da minha vida eu deixo muito erro Porém aí eu vou deixar pra lá Eita coisa boa Deixa pra lá Deixa pra lá Isso é consequência da vida Deixa pra lá A live de cantoria está terminando agora Com cantoria tá boa E o povo não se apavora Mas eu já estou cansado E é hora de ir embora Você serviu de história E cantou até demais Muito obrigada a plateia Pelas redes sociais Essa aqui tá terminando Mas terça-feira tem mais Alta se mostrou cartaz E sei que Alta me cantou bem A cantoria da gente Pois hoje foi nota cem Cantamos e agradamos E não enjoou ninguém Você se expressou bem E para agradar o freguês Eu tentei dar o meu máximo E cantar sem timidez E obrigado aos parabéns E obrigado aos parabéns Que deram todos vocês Um abraço no freguês Um abraço no freguês Agora eu quero dar Quem abraço no freguês A gente pode mandar A gente pode mandar Não pode é presencial O que admitir para os interlocutores Eu mostrei tudo o que tinha E ao destino os seus valores Quero hoje agradecer E ser nossos patrocinadores Nossos colaboradores Nossos colaboradores E de toda região Obrigada é de Leusa Que é mulher de tradição E muito obrigada A presença de Marcelo Mergulhão Seu Marcelo Mergulhão É homem de garantia Apoia os irmãos Bessas E gosta da cantoria Que esse daí é fanático Pelos fãs da poesia Tá terminando esse dia Mas terça-feira começa Às quatro horas da tarde Ninguém deixa falta a peça A live através do Sesc Com a dupla dos irmãos Bessas Canta bem, me interessa Por isso eu vivo cantando O Sesc de Fortaleza E é quem tá nos apoiando Essa nossa cantoria Terça-feira organizando A daqui tá terminando Mas digo com alegria Muito obrigado a vocês Pela sua companhia E se Deus quiser Na terça nós temos mais cantoria Obrigado à parceria O momento extraordinário Cantei junto de Aldeci Que é cidadão não otário E lhe dou meus parabéns Feliz pelo seu aniversário Cantar achei necessário Para a plateia querida O bolo a gente não trouxe Mas a viola é sustenida E eu agradeço a Deus Por mais um ano de vida Dessa plateia querida Que está nos acompanhando Aldeci por ter cantado Aldeci por ter cantado Aldeci por estar brindando Mais um ano do irmão Que está comemorando Nossa turma está brilhando E de nada se esquecemos Dia 18 de abril O nosso encontro aconteceu E retornaremos em dezembro Pra comemorar o seu Dia 20 é o meu De dezembro meu rapaz Também irei fazer festa Pra os amigos muito mais E ainda partim o bolo Com os amigos dos meus pais Eu estou feliz demais Lítico de coração Pelos patrocinadores E o povo da região E todos esses ouvintes Que vieram nos dar a mão Na nossa próxima edição Vem cantar sem ter demora Uma dupla de artistas Que cantando só melhora Vem é Raimundo, Mesquita Consício, Cosme e Aurora Mas agora eu vou embora Que estou achando importante Muito obrigado a vocês Num momento aconchegante Mas quero comer do bolo E tomar do refrigerante O momento é importante Eu quero saborear Vou tomar refrigerante O bolo eu quero ajeitar Com um pouquinho de gacê Por na boca e mastigar Quem tá a nos escutar Eu vou dizer de primeira Olha eu quero a companhia E não é de brincadeira Na live que a gente faz Às quatro na terça-feira Porque eu da Bahia Quero ver meu bem agora Porque eu da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Bora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vamos Eu finalizo essa live Mas terça-feira Eu tenho mais Eu irei mostrar cartaz Não quero fazer demora Caldece não me apavora Cantei o povo Contagia Porque eu da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Bora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Bora Nosso tempo se passou E agora a gente termina Mas cantar é uma mina Que o repentista explora Meu povo eu tô indo embora E adeus até outro dia Porque eu da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Bora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vão Bora Amém